Lembranças da canastra Caixa de ar devidamente isolada Tem um resquíciozinho Diante de eu Isolar ela Mas tá 100% Um monte de espuma Será que tá sujo? Olha que coisa linda Tá sujo Mas é sinal que funcionou Tá virado ao avesso Então eu virei ele do avesso Lavar a grelha também Aqui é a armação dele Aqui nós temos O fluido pra filtro de ar Dizel Soja a limpeza Lavagem dele Lavalouça né Detergente comum E pra mão se você quiser facilitar o processo Cifre Lembrando que isso é uma espuma Então você não vai Esfregar Não vai apertar Usar assim Usar como um espregão Pegar uma Uma esponja Pegar uma escova mesmo De roupa Senão você vai arregaçar a espuma Vem ver que a água Já tá sendo clarinha Azul Que ele é azul Então São os resíduos do óleo Que estão saindo Pronto Pronto O bichinho já tá zero Virou Lavadinho A parte de dentro é mais escura Mas tá limpo A grava 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 A parte de dentro é mais escondinho Facilitado Vai ter como abri-la Fica a esponjinha Salientando novamente para vocês Eu não sou profissional Sou curioso Eu Vou Meto a mão para fazer Para aprender Se é o melhor jeito Se não é Se é a forma correta De tudo Não é? Aí É com vocês Mas acredito que Muitas coisas a gente acha Que seja o bicho de sete cabeças E na verdade nem é Ó a cor Ó Canastra porinho Agora é capaz até de olhar através dela Uns pontinhos aqui Mas na emenda Tem dois Dois travinhos aqui Não tá seco 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 Mas já cortei bastante Eu vou usar esse pote Eu vou colocar ele aqui dentro Apertadinho E vou embeber com O óleo sujeado O fabricante Do molde espuma Aconselha que seja feito dessa forma Pode fazer de outras formas Sem precisar embeber ele assim Mas aí Cada um tem a sua fórmula Não existe a fórmula correta É assim Quem não é profissional Óbvio Existe a fórmula perfeita Outra vez eu usei o litro todo Aí depois espremi tudo de volta E coloquei de volta no pote Ó Como é que a criança tá Tem o ponto dele aqui que não pegou E esse óleo meu amigo Agarra O nosso ele dentro do pote Ó como é que agarra Tudo devidamente embebido Óbvio que o excesso vai pra caixa de ar Vai escorrer pela caixa de ar E vai pro respiro da caixa de ar Que fica a parte de baixo Do Que é uma mangueirinha Que vai fazer parte da moto Aí você vai abrir lá Depois de fazer esse processo Usar a moto Você vai abrir lá Pra poder escorar Porque é óbvio que por mais que você aperte aqui Você tire o excesso aqui Vai ter um excesso ainda E com a moto trabalhando Puxando o ar Vai aumentar mais ainda Eu tirei o O grosso Vou deixar assim que ele vai escorrendo devagar Pelo que eu lavar tudo mesmo Ó Não sai Água não tira Não adianta Mesmo assim a briga é feia Sim Sempre facilita o processo e a facilidade e aprender a mexer na sua moto e não sabe como fazer então o princípio básico você quer entender tudo sobre motores quatro tempo dois tempo como funciona a mecânica da moto aqui embaixo tem os links para você escolher o curso que melhor vai encaixar com o seu perfil seja vídeo aula PDF do jeito que você quiser aprender para poder você usufruir aprender entender e com isso começar a fazer manutenção à sua moto